Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta! Estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil! Olha que beleza, meu povo! Que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil! Não é verdade? Bom, gente, para a nossa videoaula de hoje, como nós já estávamos trabalhando na aula passada, vai ser uma aula de álgebra em que nós vamos começar a falar de função, tá bom? Na aula passada, que foi a aula teórica, essa aula aqui é apenas de exercícios, tá? Eu trabalhei com a parte introdutória funções, função composta, que é super importante, tá bom? Que, inclusive, eu vou disponibilizar uma ficha aqui para vocês com exercícios a mais de função composta para vocês praticarem, tá bom? Tranquilo? Então, fica ligado aqui na descrição que já tem a ficha lá disponível para você, tá bom? Falamos também de translação, contração, dilatação de gráfico, super importante, e funções trigonométricas, tá bom? Na aula de hoje, 5 exercícios de função composta e 5 de funções trigonométricas, tá bom? Para a gente praticar e ficar, ó, chuchu, beleza? Tranquilo, meu povo? Então, olha, para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também, se você não segue o nosso Instagram, arroba, underline, estudo, ponto fácil, já segue, porque é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, as segundas, quartas e quintas, beleza, meu povo? Tranquilidade? Então, vou soltar a emenda do canal e a gente já parte para o assunto, para a nossa conversa de hoje, beleza? Então, sim, bora! Aê, meu povo! Estou de volta, bora lá! Então, ó, antes da gente partir para os exercícios, deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo, ó. Estava conversando com vocês, esperei que a tela ficou preta, mas já vai aparecer aí, ó, já apareceu, né? Então, beleza, estava compartilhando com vocês na aula passada este gráfico aqui, né, este simulador no GeoGebra, link também estará na descrição, tá bom? Onde nós estávamos vendo e discutindo sobre o que acontece se eu multiplico, se eu somo dentro, fora da função, enfim. Lembrando o seguinte, se eu tenho um cara que multiplica fora da função, ou seja, fora do x, fora do x, a função, se for positivo, ela vai aumentar, se for negativo, ela inverte, se for entre 1 e 0, ela contrai, tá bom? Nós podemos ver aqui, ó, se for positivo, ela dilata, né, ela aumenta, se for entre 0 e 1, ela contrai, e se for negativo, ela inverte, tá bom? Basicamente isso. Se mexer, se mexer fora ainda, porém somando ou diminuindo, se for positivo, a função inteira sobe, e aí se for negativo, a função inteira desce. Portanto, vai mexer aonde? No domínio, tá bom? Desculpa, na imagem, tá? Então, mexeu fora da função, mexeu na imagem, no y, tá? Porém, agora, mexeu dentro, se está somando, se está positivo, todo gráfico vai para a esquerda, se estiver negativo, todo gráfico vai para a direita, tá bom? Já vimos isso. Porém, se estiver multiplicando x, vai mexer também no domínio, tá bom? Então, tanto multiplicando ou somando, subtraindo, enfim, vai mexer no domínio, tá bom? Isso que é importante. E aí, se estiver, se for positivo, ela vai contrair, se estiver entre 0 e 1, ela dilata, e se estiver, se for contrário, ela vai inverter, porém continuará contraindo. Beleza? Tranquilo, então, isso aqui foi tudo que vimos na aula passada, né? Tanto é que eu passei esse slide aqui para vocês, agora eu vou voltar para o slide, tá bom? Vamos lá, ó. Passei esse slide aqui para vocês, aqui é tudo da aula passada, tá? Passei esse slide aqui para vocês, onde está tudo resumido aqui bonitinho, tá bom? Por isso que é importante você guardar isso daqui com muito cuidado, porque vai te ajudar para caramba, assim como essa dica do dia, que é fundamental para você ver aqui já nos gráficos, tá bom? Você salva, vai lá no Insta, arroba, underline, subtraindo ponto fácil, salva, porque na hora que você bater o olho, você já vai lembrar o que significa isso, tá bom? Bom, tranquilo, meu povo, então, bora agora para os exercícios, tá bom? Falei de função trigonométrica também, e agora sim, parte o exercício. Exercício número 1, FMJ 2022. Vamos lá, ó, seguinte, seja a função f definida por f de x, 2x menos 7, se o x for menor ou igual a 5, e 18 menos 3x, se o x for maior que 5. O valor de f de f de 6 menos f de f de 0 é igual a, então, vamos lá, primeiro, f de 6, f de 6, o 6 é um valor maior que 0, portanto, tenho que vir na função de baixo, substituo x por 6 e descubro que f de 6 é 0, portanto, eu sei que f de f de 6, f de 6 vale 0, então, tenho que calcular f de 0. f de 0 é um valor menor que 5, então, venho na função de cima, substituo e descubro que é menos 7, portanto, todo este termo aqui vale menos 7, acabou, acabou. Então, basicamente, f de 6, calculei f de 6, descobri o resultado, eu vou calcular o f deste resultado, tá bom? Beleza. Agora, f de f de 0, vamos lá, primeiro, para f de 0 ali em cima, f de 0 é menos 7, então, tenho que fazer a função de f de menos 7, também vou ali em cima porque o valor é menor que 5, então, f de menos 7 vai dar menos 21, então, substitui tudo isso por menos 21. Agora, é só fazer a conta, fica menos 7 mais 21, dando, então, 14, olha que beleza, alternativa de elefante. Olha que fácil, uma questão bem simples, querendo ou não, basicamente, para a gente analisar, fazer a função composta com base em um sistema de equações. Olha que tranquilo, não é? Bem fácil, meu povo, bem tranquilo, não é verdade? Qualquer dúvida, mande lá pelo Insta, beleza? Então, bora para o 2, sim, bora, meu povo, 2, da EFOM 2022. Este daqui é para prestar atenção que ele é um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil, tá bom? Então, vamos lá, ó, seja a função f definida por f de 1, 4, f de 2, 1, f de 3, 3, f de 4, 5 e f de 5, 2. Tá bom, considere, por exemplo, que f³ de x é igual a f de f de f de x, tá bom? É a composta de f três vezes e que f elevado a n de x é a enésima composta da função f. Ou seja, se eu quero a função f quinta é f de f de x, tá bom? É basicamente isso, que é o mesmo raciocínio, tá bom? E aí ele nos pede o valor de f elevado a 2022 de 4. Como fazer isso? Pausa para a água. Basicamente, gente, é o seguinte, vamos fazer uma análise, basicamente. Se eu sei que f elevado a 1 de 4 é 5, porque ele já nos passou isso, eu vou calcular, por exemplo, f². f² é f de f de 4. f de 4 eu tenho, que é quanto? f de 4 é 5, portanto, f de 5 é 2. Então, eu já calculei. Então, eu sei que f² de 4 é 2, beleza. f³ de 4 é fazer f de f² de 4. f² de 4 eu sei que é quanto? 2, portanto, f de 2 é 1. E assim por diante. E aí eu consigo perceber que eu chego neste padrão, 2, 1, 4, 5. Agora, vou fazer, por exemplo, f⁶ de 4 é quanto? f de f⁵ de 4. Beleza? Tranquilo, né? f⁵ de 4 é quanto? É 5. f de 5 é 2. Ou seja, eu voltei para cá. Olha que beleza. Então, é basicamente o que eu aconselho neste tipo de exercício. Pegar o expoente, dividir por 4. Está bom? Dividir por 4. Por quê? Este exercício segue um padrão. A cada quatro termos, ele vai repetindo. Então, você vai pegar o expoente e divide por 4. O resto vai ser o número que vai dar, não. O número que você vai ter que pegar com base lá no enunciado. Está bom? Basicamente, o seguinte. Ele quer f de 2022. Pega o 2022. Divide por 4. Aqui vai dar 505. Está bom? Com o resto 2. Ou seja, o que é este resto 2? Eu tenho que vir para cá e fazer f² de 4. f² de 4 é fácil fazer. Porque f de f de 4. f de 4 é 5. Portanto, f de 5 é 2. E aí, este resultado é o valor de f² de 4. Olha que beleza. Alternativa. Desculpa engasgar aqui. B de bola. Olha que simples. É uma questão trabalhosa. Está bom? Mas que é comum, às vezes, cair no teu vestibular. Está bom? Por isso que eu trouxe para a gente trabalhar e discutir isso daqui. Está bom? Qualquer dúvida, me mande pelo insta. Arroba! Underline. Estudo.facile. Beleza? Tranquilo? Então, bora para o 3, meu povo? Sim, bora, né? Então, vamos que vamos. Opa! Isto tudo fácil. Beleza. 3 da FUVEST 2019. Bem simples também, viu? Bem simples. Se a função f dos reais menos o 2 aos reais é definida por f de x é igual a 2x mais 1 sobre x menos 2. E a função g de r menos o 2 aos reais é definida por g de x é igual a f de f de x. Então, g de x é igual. Bom, se você tem esta equação aqui, g de x é igual a f de f de x, substitui os valores aqui de x por f de x. Olha que simples. Então, você vai pegar o f de 2x mais 1 sobre x menos 2. E aí, você substitui o valor de x por 2x mais 1 sobre x menos 2. Resolve bonitinho, claro. Pode fazer a distributiva, MMC, toda aquela coisa passo a passo. Tá bom? Então, é um exercício simples para uma FUVEST. E aí, você acaba chegando no final, que é 5x sobre 5. Cancela o 5. Você chega aqui e vale x. Portanto, a alternativa é E de elefante. Olha que beleza. Bem simples, né, meu povo? Bem tranquilo de resolver. Bem tranquilo. Claro, é um pouco trabalhoso, um pouco mais a conta, mas o conceito está aqui. O conceito é básico. Agora, você pode me perguntar por que ele colocou os reais menos o 2. Porque se colocasse o 2, aqui ia zerar. E aí, você ia ficar com o denominador 0, que é impossível dividir por 0. Então, por isso que ele colocou os reais menos o 2. Beleza? Tranquilo? Então, partiu 4, meu povo. Simbora. 4 da CAF 2016. Vamos lá. O gráfico a seguir representa a função real f de x, definida no intervalo menos 1 a 6. Menos 1 a 6, no caso, representa quem? Os valores de x, no caso, o domínio. Está bom? Seguinte, considerando a função h de x é igual a f de x menos 2. Então, o valor da expressão dada por f de h de 3 mais h de f de 4. Olha que beleza. Vamos lá. Primeiro, h de 3 é você vir aqui e substituir h de 3, o x por 3. Então, h de 3 é igual a f de 1, porque é 3 menos 2, 1. Quem é f de 1 quando x vale 1? y vale 4. Então, aqui fica f de 4. Beleza? Mais h, f de 4, quando x é 4, y vale 1. Mais h de 1. Olha que simples. f de 4 vale 1, mais h de 1 é substituir aqui por 1. E aqui fica 1 menos 2, fica menos 1. E aqui vai dar menos 2. Olha que beleza. Olha que simples. Olha que simples. Mais menos 2. Isso aqui vai me resultar em menos 1. Portanto, a alternativa d de dado. D de dado? Isso está certo. D de dado. Certíssimo. Olha que simples. É uma questão que envolve interpretação de gráfico, função composta e só. Bem simples, meu povo. Bem tranquilo. Função composta é delicada. Só basta fazer com calma que você acerta tudo. Beleza? Tranquilo. Então, partiu. 5, meu povo. Simbora. Vamos lá. 5 da Unicamp 2015. Isso aqui é uma questão dissertativa, mas que é bem tranquila. Nos diz o seguinte. Seja A um número real positivo e considere as funções afins, função do primeiro grau. f de x é igual a x mais 3A e g de x é igual a 9 menos 2x. Definidos para todo o número real x. Letra A. Encontre o número de soluções inteiras, inteiras, inteiras. Isso é importante da inequação que f de x vezes g de x é maior que zero. Primeiro, fiz f de x vezes g de x. Está aqui. f de x é este cara aqui, vezes g de x. Tem que ser maior que zero. O A aqui vai dar positivo. Ou seja, o x quadrado vai dar negativo. O x quadrado negativo. Portanto, com cavidade para baixo. Então, vamos considerar que a parábola está assim. A parábola está assim. Portanto, o que está aqui em cima, o eixo y está aqui. O que está acima do x aqui, positivo. Aqui embaixo, negativo. Como ele quer que seja maior que zero, tem que ser positivo. Portanto, tem que estar neste intervalo aqui. E como você acha que são as raízes? Você vai fatorar, basicamente, que é o que está aqui. É o que está aqui. Você vai pegar este termo x mais 3 igual a zero. E vai ficar que x mais 3 é maior que zero. Portanto, o x é maior que menos 3. E você vai pegar aqui, 9 menos 2x tem que ser maior que zero. Passo 9 para lá. Menos 2x tem que ser maior que 9. Você divide por menos 2. Você inverte o sinal aqui. Menos 9 sobre 2. E aí, você chega que está neste intervalo aqui. Olha que beleza. Então, tem que ser... Aqui é positivo, na verdade. Positivo. Beleza? Tranquilo? E aí, você vai chegar neste intervalo. Tá bom? E aí, então, quais serão as soluções inteiras? Menos 2, menos 1, que tem que ser maior que menos 3 e menor que 4,5. Menor que 9 sobre 2. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. 7 soluções inteiras. Olha que simples. Bem tranquilo a questão, né? Bem tranquilo. Agora, a letra B, que envolve função composta. Nos diz o seguinte. Encontre o valor de A tal que f de g de x é igual a g de f de x. Simples, meu povo. f de g de x, você substitui o x no f de x por g de x. Então, fica A vezes 9, menos 2x, mais 3A. Você descobre que f de g de x é este valor aqui. Agora, g de f de x, você substitui no g de x, o x por f de x. Olha que simples. Não fica que é menos 2ax, mais 9, menos 6A. Igualou, porque ele falou que é igual. Igualou, cancelou este com este. Passou para lá 18A igual a 9. Portanto, A é 1,5. E aí, você acerta a questão com chave de ouro. Olha que simples. Bem tranquilo, né, meu povo? Bem de boas. Bem de boas. Tranquilo? Então, partiu função trigonométrica? Então, sim, bora. Lembrando você também que nós temos uma live em que eu fiz exercícios, né? Só comentei de função seno e cosseno, tá bom? Então, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais, vou deixar o link na descrição e nos cards também, tá bom? Vamos lá. Questão da UERJ 2020. O gráfico a seguir representa a função periódica definida por f de x é igual a 2 seno x. Opa! 2, ele está multiplicando toda a função. Ou seja, ela vai alongar. Beleza. x pertencente aos reais. No intervalo de π sobre 2 é igual a 5π sobre 2. A e B são pontos do gráfico nos quais f de π sobre 2 é igual a f de 5π sobre 2. São valores máximos dessa função. Ele pede a área do retângulo. Como fazer? Vai pensando aí que eu vou tomar uma água. Seguinte, meu povo. A área do retângulo, base vezes altura. Base é fazer 5π sobre 2 menos π sobre 2, que vai dar 4π sobre 2, conhecido também como 2π. Beleza. A base nós já temos. Agora, a altura. Atenção, se eu sei que eu tenho este 2 aqui, este 2 que multiplica a função inteira, que alonga a função porque ele é positivo, o que eu tinha de valor máximo valendo 1 e valor mínimo valendo menos 1, eu vou passar a ter o quê? 1 vezes 2, porque alongou, certo? 1 vezes 2, 2. Portanto, este ponto aqui vale 2. E este de baixo, menos 2. Portanto, qual que é a altura do retângulo, que é este cara aqui, este cara aqui, é 2. Portanto, fica 2 vezes 2π, 2 dando 4π. Olha que beleza. Alternativa C de casa. Olha que simples, meu povo. Que simples. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Questão simples, questão fácil, que envolve a área e função trigonométrica. Bem tranquilo, né, meu povo? Então, partiu 7. Vamos embora. 7 da UFU, Federal de Umberlândia 2020. Vamos lá. As imagens abaixo ilustram o projeto de um escorregador infantil à esquerda e sua representação sobre o sistema de coordenadas cartesianas à direita, dada pela função f de x é igual a a mais cosseno de x mais b, cosseno. Portanto, a função sai do 1, em que a e b são constantes reais, com b maior ou igual a menos π sobre 2 e menor ou igual a π sobre 2. Tá bom. Se as alturas máxima e mínima desse escorregador ocorrem nos pontos de coordenadas π sobre 6 e 2, e 7π sobre 6 e 0, respectivamente, então, a mais b é igual a... Primeiro, meu povo, se eu sabia, se eu sei que o cara saiu do b, desculpa, já saiu do 1, a função cosseno normal, tá bom? E aí eu tenho um a que está somando na função, consequentemente, eu tenho o y valendo 2, eu tenho que somar 1. Portanto, o a vale 1. Beleza, a vale 1. Vou até colocar a resolução aqui, mas o a vale 1, porque ele foi do 1 para o 2. Beleza. Porém, o gráfico foi para a esquerda. O gráfico certo está começando no 2. Porém, o gráfico foi para a direita, na verdade. Indo para a direita, o cara tem que ser negativo. O valor do b tem que ser negativo. Olha que simples. E aí, como que você faz? Você pega o que está aqui dentro, pega o que está aqui dentro, no caso, ele falou, altura máxima π sobre 6. O π sobre 6 é o valor do x. Então, este x mais um cara, b, tem que dar quem? Zero. E aí, você descobre que b é menos π sobre 6. Olha que simples. Olha que beleza. Bem tranquilo. E aí, consequentemente, você vai ter que a mais b é 1 menos π sobre 6. Olha que simples. Portanto, a alternativa A de abobrinha. Olha que simples. Questão tranquila, que envolve basicamente interpretação de gráfico. Certo? Interpretação de gráfico. Tranquilo, meu povo? De boas? Acho que sim. Como saber que aqui é π sobre 6? Basicamente, você vê. Se sai do zero, com certeza, era fazer assim a função. Era fazer assim. Aqui ficou bem ruim. Mas, como ele deslocou, ele veio para cá, o ponto máximo, veio para o π sobre 6, ele deslocou o π sobre 6. Porém, como foi para a direita, portanto, só pode ser negativo. Bem simples, né? Bem tranquilo a questão. Beleza? Tranquilo? Então, bora para o 8. Vamos embora. 8 da ESPSEX 2020. Vamos lá. Essa dá um pouquinho mais de trabalho, mas é tranquilo. Então, vamos embora. Na figura abaixo, está representado um trecho do gráfico de uma função real na forma y é igual a m vezes seno de nx mais k. Então, é o seno. Portanto, já sai do zero. Isso que eu tenho que ter em mente. Com n maior que zero. Ele nos pede o valor de m, n e k. Para descobrir o valor do m, é fácil, porque é basicamente você pegar, fazer a amplitude e dividir por 2. Então, amplitude, ponto máximo, 4, menos, menos 2, 6, divide por 2, 3. Então, o valor do m é 3. Já cancela este, este e este. Olha que simples. Beleza? Tranquilo. Ótimo. Então, o que eu tenho que pensar agora também. O k, ele tem que ser, deixa eu ver, está certo? É 4 menos, menos 2. Ah, atenção. Fiz besteira. Estava imaginando que eu tinha feito besteira. Seguinte. A função seno, ela teria que começar no zero. E ir para cima. Como eu fiz aqui, ir para cima. Porém, ela está indo para baixo. Logo, tem que ter um número negativo multiplicando ela para ela inverter o gráfico. Portanto, este m, ao invés de ele ser 3, ele é menos 3. Por isso que eu já descartei essas alternativas aqui. Ótimo simples. Tranquilo? E aí, ele vai começar vindo para baixo. Tá bom? Vindo para baixo. Beleza? E aí, nós temos, então, por que o k vale 1, né? Porque por eliminação, já chega que o k vale 1. Porque ele subiu 1, né? Então, ó, ele faz todo este caminho que já está em preto. Tá bom? Agora, basta descobrir o quê? O valor do n. O valor do n. O n é quem? É o período. Posso descobrir pelo período. Porém, quem é o período? Porque lembra que o período é aquele cara, ó, período é 2π sobre a. a é quem? Aí, é o cara que multiplica o x dentro da função. Tá bom? Como descobrir quem é o período? Eu sempre vou sair deste cara do ponto do y. Ó, estou descendo, subindo. Opa, já desci e subi? Tá aqui. Aqui é o período. Este é o período. Porque eu subi, desci, parei. Cheguei no ponto aqui. Ó, que simples. Cheguei no mesmo ponto, ó, no mesmo y. Portanto, o período vale quanto? Vale 6. Beleza? E aí, o período, que é 6, fica 2π sobre a. Portanto, quem é a? a é π sobre 3. Portanto, a alternativa d de dado. Ó, que simples. Questão tranquila até, né? Bem de boa. Aqui eu mudei um pouquinho a resolução, tá bom? Mas o que é importante, basicamente, de função trigonométrica? Acompanhar o raciocínio que foi feito. Tá bom? Então, é sair da função seno e cosseno normal, ver se alongou, se dilatou, contraiu, enfim, subiu, desceu. Isso que é importante, tá bom? Então, qualquer dúvida que você ficar nesta aula em algum exercício, me mande, porque isso é super importante, tá bom? Então, partiu 9, meu povo. Partiu 9 da OS 2015. Essa é bem tranquila, viu? Bem tranquila. Sejam f e g dos reais aos reais. Funções definidas por f de x é igual a 3 elevado a seno x. E g de x é igual a seno de 3 elevado a x. Se m e n são os valores máximos atingidos por f e g, respectivamente, então, o produto m vezes n é igual a... Basicamente, qual o valor máximo do seno? É 1. Só substituir por 1. Então, aqui fica 3 à primeira vale 1. Desculpa, 3 à primeira vale 3. Beleza? Então, o valor de m é 3. E aqui, eu vou substituir tudo isso por 1, certo? Olha que simples. Então, o n vai dar 1. Agora, m vezes n, 3 vezes 1, 3. Acabou. Alternativa B de bola. Olha que simples. Uma questão fácil dessa. Fácil assim que você bate o olho e já responde tranquilamente. Tá bom? Por isso que é importante você saber. O valor máximo e mínimo é máximo 1, mínimo menos 1. Acabou. Beleza? De boa? Então, partiu 10, meu povo. O derradeiro dessa aula de hoje. Olha que beleza. Então, vamos lá. 10 da FUVEST 2021, eu adaptei. Tá bom? Tirei a letra C, que era muito complexa, muito longa. Fiquei só com a letra A e B, que é mais simples. Tá bom? Seguinte. Considere a função F de R em R, dada por F de X é igual a P mais Q, cosseno vezes R de X menos S, em que P, Q, R e S são números reais e o cosseno é calculado sobre valores sem radianos. Letra A, qual é o valor máximo de F para o caso em que P é igual a Q, é igual a R, que é igual a S, é igual a 1. Então, vou substituir tudo por 1. Substituo tudo por 1 e aí eu sei que ele quer o valor máximo, portanto tem que ser 1. Então, substituo todo o cosseno por 1 e aí fica 1 mais 1 é igual a 2. Olha que simples. Questão fácil. Fácil, assim, você tem que bater o olho e já responder. Já responder. Letra B, quais são os valores do período e da amplitude de F para o caso em que P é igual a menos 1, Q é igual a 2, R é igual a P e S é igual a zero? Então, vamos lá. Substituir os valores, fiquei com esta função aqui. Primeiro, período 2π sobre A. Quem é A? O cara que multiplica o X dentro da função. Então, fica 2π sobre π, portanto o período é igual a 2. Agora, a amplitude é basicamente você pegar o cara que está multiplicando a função e multiplicar por 2. Olha que simples. Então, fica 2 vezes 2, 4. A amplitude é 4. Lembrando que a Fulvestre já deu a amplitude de uma função e a diferença entre seus valores máximo e mínimo. Olha que simples. Ela já deu isso aí para a gente, o que nos facilitou. Ou você faria isso, já multiplicar por 2 dando 4, a amplitude. Ou você pensa o seguinte, função cosseno, o que começa no 1, multipliquei por 2, vai de 2 a menos 2. Porém, eu diminui 1, diminui 1. E aí, eu chego também que a amplitude é 4. Assim, eu consegui montar o gráfico ou no papel ou na minha cabeça mesmo, a gente consegue montar. Ou você pega o número que está multiplicando para descobrir a amplitude e multiplicando por 2. Beleza? Tranquilo, meu povo. Então, encerramos a nossa aula por aqui. Agradecendo demais a sua atenção, sua participação também, sua paciência. Enfim, muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem bem. Qualquer dúvida, mande lá pelo Insta. Arroba, underline, estudo.facile. Beleza, meu povo? Então é isso, meu povo. Muito, muito obrigado. Até mais. Tamo junto. Bons estudos. E é isso.